Ospa, coloquial? Ospa, como deveria, mas qualquer uma das duas está valendo, porque as pessoas chamam de ospa, ninguém chama de orquestra, mas a gente, eu, eu que sou da instituição, tem o hábito de chamar ospa, mas não tem nenhum óbvio em relação a dizer a ospa, porque é a forma popular de conhecimento. A gente está fazendo aqui uma das melhores salas de concerto da América do Sul, isso é certo. Os maestros que estão vindo reger aqui, todos, sejam eles do Brasil ou do exterior, têm elogiado muito o espaço e ele ainda não está concluído. Ele hoje é só sala de concertos. Dentro, em breve, acabamos de ganhar agora o recurso para finalizar tudo, nós vamos ter aqui o que a gente chama de complexo Casa da Ospa. E vai ser um complexo cultural diferenciado, como poucos que a gente tem no Brasil e na América do Sul. Então, a gente vai ter aqui um impacto para as próximas gerações e para o crescimento da Fundação Ospa e para o crescimento da música de concerto aqui no estado. É difícil mensurar isso, mas realmente a gente tem certeza absoluta que aqui vai acabar se tornando um ponto de encontro cultural da nossa sociedade. Não só pela qualidade do espaço, como pelo posicionamento dele e por tudo que representa esse prédio histórico para o nosso estado. A pergunta é bem difícil. A gente passa cinco anos na faculdade de arquitetura e sai da faculdade de arquitetura. O que é arquitetura? A gente não tem bem essa noção. E aí, a pergunta, a arquitetura moderna fica mais complicado ainda. Eu acho que a arquitetura modernista de raiz, vamos falar assim, ela trazia muita qualidade para a habitação. A questão da iluminação natural, a questão da ventilação, a questão da fachada protegida do sol com brizes. São coisas da arquitetura moderna. A arquitetura moderna trouxe esse repertório. Para nós, especificamente, é uma solução de um problema de 70 anos. A Ospa fez 70 anos agora e ela passou 68 anos sem ter um local para trabalhar. circulando sempre em locais que não eram um espaço dela, ou locados ou cedidos, né? E sem as condições adequadas para o trabalho. Então, do ponto de vista de impacto profissional e musical, isso nos trouxe um outro mundo, eu sempre digo, um outro caminho. Eu acho que a importância, assim, para falar da arquitetura moderna, é que é um repertório que se perdeu, né? Se perdeu, anos 80. Cara, quando eu estudei, década de 70, a gente aprendia, olha, orientação solar é isso, orientação, ventilação cruzada, protege a fachada. E daí chegou, acho que em algum momento, anos 90, 80, 90, cara, faz o que tu quer e bota um ar-condicionado que está valendo. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que é muito importante a gente resgatar a origem da arquitetura moderna. Como é que isso começou, o que significava isso lá na década, década, botar os anos 60 com Brasília como um marco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E do ponto de vista, do ponto de vista arquitetônico, eu sempre admirei muito esse espaço, até hoje a gente brinca, as pessoas perguntam onde está a OSP, a gente responde lá no Centro Administrativo do Estado, e as pessoas não sabem onde é o Centro Administrativo do Estado, e a gente faz assim, nos dois prédios lá. Então isso já é uma referência arquitetônica para toda a cidade. Normalmente a maioria das pessoas que quando a gente fala que está aqui, elas começam a perguntar sobre o espaço, elas não imaginam o que tem aqui dentro. Então curiosidade é uma coisa que eu acho bem interessante, as pessoas passam muito nas avenidas que circundam aqui o prédio, e a grande maioria delas não tem noção do que acontece aqui dentro, e do que é o Centro Administrativo. Eu começo fazendo um link sobre a estrutura física do CAF, não me atrevo a falar de arquitetura, mas recebendo um feedback dos nossos músicos convidados que vêm de fora de Porto Alegre. Como eu sou produtor da orquestra, sou eu que tenho essa interlocução direta com os maestros, com os solistas internacionais que vêm aqui, e por conseguinte, tenho essa proximidade. Primeira coisa que me dizem, que cidade bonita. Segundo, nossa quanta água. Terceiro, que prédio é aquele? Então eu enxergo essa relação por um outro viés, o olhar de quem vem de fora, quem não é gaúcho, quem não é nem sequer brasileiro, por vezes até pessoas que vêm pela primeira vez às Américas. E a primeira coisa que eles nos dizem, nossa, deu para ver que tem uma igreja imponente, e tem um prédio com uma arquitetura muito interessante ali, né? Eu digo, pois é exatamente ali a nossa sala de concerto. As pessoas ficam curiosas. Isso me gera hoje, dentro dessa dinâmica, considerando que faz uns três a quatro anos que nós estamos vivendo o CAF, propriamente dito, um pouco mais, eu diria que me gera um certo orgulho. Porque, pela primeira vez, um prédio que tem essa imponência física e que tem um ar austero de ser um lugar apenas de burocracia administrativa de um governo ou de uma administração, vem para cá uma instituição de cultura. Porto Alegre não tinha sala de concerto. Porto Alegre só tinha teatros. As pessoas, às vezes, não sabem essa diferença. Os teatros são pensados para você ter todo e qualquer tipo de espetáculo, seja ele teatral, seja ele de dança. Você tem a questão do urdimento, tem a questão das barras, onde você vai trabalhar iluminação, tecidos, essa coisa toda. Normalmente, os teatros, por eles terem que resolver vários problemas do ponto de vista de atender artes cênicas, atender a música, atender todas as ações na área das artes, sempre peca em alguma coisa. A sala de concerto é diferente. Ela é pensada para o concerto. E hoje, no Brasil, nós tínhamos duas salas de concerto só, que é a OZESP, a Sala São Paulo, e Minas, que não faz muito, que foi inaugurada também, e agora temos uma terceira. Então, para a nossa sociedade aqui, a gente está entregando algo que é diferenciado do ponto de vista de você vivenciar uma orquestra. Isso é a sala. Mas aí tem o complexo. E o complexo nos traz muitas oportunidades. Nós estamos agora, no final do ano, terminando uma sala de recitais, onde vários tipos de eventos vão acabar acontecendo lá também. Nós temos uma escola. Essa escola tem em torno de 300 alunos. Esses alunos têm uma orquestra jovem, têm um coro jovem. Nós temos o nosso coro profissional, que eu digo, eles não são remunerados, mas é de um nível profissional, o nosso coro. Mais de 100 pessoas que fazem um trabalho brilhante. Então, o benefício disso para a sociedade é que esses grupos vão estar circulando aqui dentro o tempo todo e estão levando para todo o nosso público a música de concerto, que é algo que é muito crescente. Inclusive, as pessoas perguntam sobre isso, sobre a questão de como é música clássica, as pessoas têm acesso ou não têm acesso. É muito crescente hoje no país a presença de público em relação a isso. Até porque, dentro de tudo o que está acontecendo no meio cultural, nós somos talvez o que há de mais acessível. O ingresso aqui dentro, mais caro, custa 40 reais. Por ser uma instituição pública, nós temos uma política pública em relação a isso. Sendo que grande parte dos nossos espetáculos são gratuitos. Então, é um acesso que a gente dá para a sociedade com um resultado acústico diferenciado e onde elas podem vivenciar o que é o som de uma orquestra. O que é algo impactante quando uma pessoa que nunca assistiu que vem aqui e senta numa lateral dessas ou aqui, ela se impressiona. O que é isso? Um, dois, dois, um... Um, dois, dois, dois... Antes de entrar nas escolhas do teton, uma frase, esse aqui não foi o primeiro teatro que a gente fez, teatro e sala de música, marcando essa diferença, é o lugar onde tem mais palpite por metro quadrado. Tem muita especialização, tem muita especificação. Então, um dos aspectos mais importantes em todas as escolhas foi sempre a questão econômica. A gente sempre, um orçamento limitadíssimo, limitadíssimo. Na primeira fase, quando isso aqui era apenas a sala de ensaio, a gente conseguiu muito material de doação. Estas placas aqui, do fundo do palco, das laterais, eram uma sobra que tinha em uma indústria, que eles tinham sobrado milhares dessas placas nesse tamanho. Vamos usar isso. Mas a principal escolha que a gente teve aqui, quando a gente começou realmente a pensar que isso aqui ia virar uma sala de espetáculo, foi valorizar a arquitetura. E é essa estrutura aqui. Nós temos um vão em concreto armado de 30 metros por 35 metros. Eu não sei se tem outro vão de concreto em Porto Alegre como esse. Então, o nosso grande esforço foi tentar manter essa estrutura aparente e contemplar a questão acústica. Isso aqui é uma laje nervurada, só que ela tem mais ou menos 2 por 2, cada nervura dessas, por 2 de altura. Tem 2 metros ali dentro, atrás daquela placa acústica ali. Então, isso dava uma confusão acústica muito grande. O som entrava ali dentro, ficava... Paca, tinha que fechar esses nichos, essas nervuras. Então, foi uma construção muito complicada, foi muito difícil fazer essa solução dessas placas de madeira aqui. A gente modelou isso, sei lá, cara, 300 vezes. A gente modelava, mandava para o Marcos, ele simulava. Ele tem um software que ele transforma o som como se fosse uma bolinha de ping-pong. Então, ele está, cara, o cara tocando violino no centro do palco, o que vai acontecer? Vai bater lá, vai bater lá. Ah, aquele cara não está escutando. O violino não está chegando lá. Ah, mexe naquela inclinação. Ah, vamos tentar mexer naquela... Cara, isso foi um monte de tempo fazendo isso. Então, essa foi uma questão. A nossa ideia era manter esse vão aberto, manter esse vão livre, que ele continuasse aparecendo. A questão da construção das galerias laterais e dos dois camarotes lá no fundo, é que a sala, esse espaço, ele era um quadrado. 30 por 30, praticamente um quadrado. E a forma de uma sala de música, ela tem que tender ao parecido com uma caixa de sapato. É bem retangular. Então, a gente criou essas galerias laterais para tentar diminuir a largura da sala e o camarote lá do fundo para aumentar um pouco e tentar dar uma proporção um pouco melhor. Um, dois, um, dois, um. A sensação de estar aqui dentro é uma sensação, parece também um pouco de... parece que é muito simplista eu dizer, mas é uma sensação de estar em casa. Por que eu te digo isso? Porque, na devida medida, eu também participei junto aos arquitetos, ao nosso querido maestro, que foram os grandes idealizadores, nós todos da orquestra, não somente eu. Os músicos tiveram a possibilidade, o maestro e os arquitetos trouxeram aos músicos, olha, vamos fazer isso. Então, todos nós da instituição OSPA participamos do processo de construção desse espaço. Então, a sensação que eu tenho é sair da minha casa e ir para o complemento da minha casa. Não só porque é meu ofício, porque é meu ganhampão, mas, principalmente, porque, como eu falei no início, eu venho fazendo algo que amo. E, quando a gente faz o que ama, a gente não tem essa sensação disparida da nossa vida, a gente tem uma sensação de integração. É uma face da minha vida e o tempo passa muito rápido aqui dentro, porque a gente fica, como eu falei, 10, 15 horas aqui dentro, a gente não sabe se está chovendo lá fora, porque isso é bem comum de quem é bicho de teatro. e eu sou a minha história com a OSPA. Quando jovem, foi exatamente através de canto e vim para cá para fazer arte e acabei me encontrando em outros meios, através da produção. Mas a sensação que eu tenho é de um complemento da minha casa. Saí de uma casa de apartamento para ir para uma casa um pouco mais ampla, onde eu vou encontrar os meus amigos e encontrar os meus colegas. e eu acho que isso é muito gratificante. Eu acho que a arquitetura moderna, eles buscaram uma qualidade de vida, de habitabilidade do espaço, qualidade, iluminação natural, peças mais amplas, ventilação cruzada, uma certa proteção sacada que protege o vidro do sol, que não esquenta tanto o teu apartamento. e apartamentos amplos. E eu acho que isso foi revalorizado. Claro que tem que quebrar um certo tabu, que esses prédios são localizados no centro, bairros mais tradicionais, no Bonfim tem alguns prédios bons, a Independência, mas basicamente no centro, acho que é onde tem mais exemplos. Então, acho que esse tipo de movimento, de valorização do centro, de viver mais no centro, eu acho que assim, o nosso desenvolvimento da cidade esvaziou o centro, de certa forma. Então, acho que essa busca, até talvez você compre hoje, eu acho que é uma questão, você consegue comprar um bom apartamento, de 50 anos, maravilhoso, eu acho que fazendo um bom negócio, que vale muito a pena, eu acho que isso conta. E eu acho que é um reconhecimento de qualidade, de uma cartilha de arquitetura, que todos os arquitetos falam que gostam dos prédios modernos, mas muitas coisas que estão naquele livro da arquitetura moderna são esquecidas pelos arquitetos na hora de projetar. Eu acho que se identifica esse retorno, essa valorização desses prédios, é um reconhecimento dessa qualidade, desse valor arquitetônico. Eu fui reger o ano passado a orquestra do Colom, do Colom de Buenos Aires, mas eu acabei indo conhecer o Centro Nacional Kirchner, que era o antigo Correios de Buenos Aires, que é uma quadra inteira. Eles fizeram um trabalho magnífico, magnífico, eles estão a chamar aquilo num centro cultural, com uma sala de concertos de 1.600 lugares, outra sala de concertos menor, sete salas de exposições de artes plásticas, salas de teatro, é impressionante, biblioteca, o que tem lá dentro. E aí, um prédio que estava lá abandonado, há muito tempo, hoje, você vê uma vida lá dentro, cultura, pessoas, gente do mundo inteiro, agora que vão ao Buenos Aires, se deslocam para lá. Isso é uma outra questão, se discute muito o turismo em Porto Alegre. Eu acho que a gente pode trabalhar essa questão dos prédios históricos e criar elementos neles, e inserir dentro deles atrações que possam fazer com que a pessoa, quando vem a Porto Alegre, ela vai se interessar por conhecer isso em função do conteúdo que ele tem lá. Então, eu acho que essa é uma função também que a gente tem que pensar sobre esses prédios históricos. A arte, ela necessita estabilidade técnica para o produto que os músicos fazem, que é música, para que o emocional se acalme. Então, vislumbrar um futuro, poder entender que o local de trabalho é este, viemos para cá todos os dias, daqui nos deslocamos, ou seja, cria toda uma condição básica de exercer a sua função. O artista, o músico em especial, puxando a brasa para o meu assado, o músico de orquestra, poucas pessoas sabem que para um músico estar em uma orquestra são pelo menos entre 10 e 15 anos de estudo. Como assim? É muito mais que uma universidade, sim, porque ele se inicia com um professor particular ou numa escola, e assim ele vai construindo até ele poder ter condição técnica, até mesmo cursando, indo no conservatório ou a própria universidade, mas ele também passa por um processo emocional de construção, a compra do seu instrumento, então tem todo um zelo para se tornar um profissional de orquestra. E essa construção do artista, junto com a questão de ter sua casa, é a simbiose perfeita. Então, os músicos hoje conseguem produzir melhor, não só porque tem uma qualificação ótima, mas conseguem produzir mais, render mais, do ponto de vista artístico, exatamente pelo conforto e a confiança de saber que estão indo para o seu local de trabalho sem todos os infortúnios que outrora tivemos. E eu acredito que, do ponto de vista de ser o centro administrativo do Estado, ele tem uma importância enorme, não só para a cidade de Porto Alegre, como para todo o nosso Estado do Rio Grande do Sul. E eu, mais recentemente, a ligação direta com ele é nos últimos anos, desde o momento que a gente resolveu. Era algo que eu já defendia há vários anos, desde quando foi feita a proposta de um projeto, o Teatro da Ospa, que seria lá, atrás da Prefeitura da Câmara de Vereadores, eu defendia esse espaço por vários motivos. Então, no momento que eu consegui, no momento que eu assumi a direção da Ospa, eu passei a defender esse espaço como o execuível dentro do que a gente precisava para a estrutura da Ospa. Então, a partir daí, o contato quase que diário, de 2017 para cá, 16, 17 para cá, desde quando nós fizemos, inicialmente, só uma sala de ensaios, passou a ser diário, praticamente, o meu contato aqui com o espaço do CAF. Trombone começa. Top, começa lento. Eu marco cinco antes da entrada do psicato de vocês. Ele começa assim, e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL